Fala galera do meu canal, olha eu aqui novamente pra vocês trazendo mais um vídeo besta Se você for novo por aqui, aproveite e se inscreva no meu canal Ative o sininho e dá um like que isso vai ajudar bastante o canal a crescer Agora eu vou compartilhar com vocês um momento inesquecível da minha vida Eu tenho certeza que vocês já devem ter tido algum momento inesquecível na sua vida ou vários Só que o meu, além de inesquecível, foi traumatizante Foi o dia que eu descobri que o peido não era peido Que ele veio acompanhado de uma má notícia Gente, eu confesso pra vocês, não tenho vergonha de falar pra ninguém Eu sou o peido horrível, peido mesmo, tô nem aí É claro que eu não peido em igreja, não peido em restaurante Mas peido, não tô nem aí, eu sou assumido mesmo E a minha mulher vivia falando comigo, um dia você vai cagar na roupa Um dia você vai cagar na roupa Ô gente, parece praga Fui no supermercado outro dia fazer o que? Compras Ela não foi comigo E esse dia minha barriga tava no Revestroise, menino E aquilo... E aí, tudo bem E eu fazendo compras Enchi o carrinho Me deu aquela vontade de peidar Olhei pra um lado, olhei pro outro Falei, se eu peidar aqui, todo mundo vai saber quem é eu Aí eu vou tentar dar um peido àquilo assim, mais silencioso Mesmo que feder Tem esse tanto de gente aqui mesmo Aí eu segurei, concentrei e peidei Só que na que eu peidei, fez assim, ó Ô gente Se fizer assim Você pode ter certeza que você cagou E eu caguei Caguei todo A minha sorte é que eu tava de calça Mas eu senti descer pra minhas pernas baixas assim Foi uma miséria E agora? Se eu deixar esse carrinho aqui Todo mundo vai saber que foi eu que caguei Por quê? Começou a feder Mas fedeu demais da conta Eu fui direto pro caixa Falei, tô nem aí, vou fazer o pagamento Fingi que nada aconteceu Quando eu cheguei lá na fila do caixa Todo mundo olhando pra mim E eu fiz de conta que nada aconteceu Eu comecei a mexer no WhatsApp Eu olhava, o pessoal tava olhando pra mim O pessoal pegava o WhatsApp também De repente veio um mosquito voando pro meu lado Falei, sacala mosquito, sacala mosquito Aí menino Cheguei pra pagar assim A menina do caixa começou a olhar pra mim assim Aquilo até franzia a testa Aquilo até suava Eu falei, menina Tem alguma coisa errada nesse supermercado Porque aqui tá fedendo demais Ela falou, é engraçado Até agora não tava não Eu falei, pois é Aí menina que eu fui pagar O meu cartão travou Eu não queria passar de jeito nenhum Passei o cartão Peguei minha sacolinha e fui embora Nó que eu cheguei lá na posta pro mercado Correi pra trás Tava todo um banho pra mim Eu falei, gente, não é possível Essa menina tá cagada Besta demais Ué, agora eu montei tudo Se eu não gravar um... E aí